Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é Gabriel Leite, músico, saxofonista, clarinetista e flautista. Tô aqui pra falar sobre o meu trabalho com o Alexandre Fonseca, esse grande produtor que eu tive a honra e o prazer de ter na minha equipe entre os anos de 2011 e 2013. Quando eu gravei um DVD, a gente lançou esse material e trabalhou esse material na mídia. Ter um profissional como esse na nossa equipe foi de extrema importância para o sucesso do trabalho. E é uma pessoa que sabe o que tá falando, sabe o que tá fazendo e dá uma segurança, passa uma segurança pra qualquer pessoa com quem ele trabalha. Então por isso aqui tá o meu agradecimento. Alexandre, tamo junto. Um abração.